Olá amigos da liberdade eu não gostaria de nesse momento de ser um desses canais que ficou propagando o Bitcoin pedindo para que você investisse do seu dinheiro assim ele podia lá depois sacar no dia seguinte após a valorização esses canais né água tá pegando no bumbum ali Bitcoin depois de sofrer uma grande desvalorização nesse início de 2018 o que que aconteceu esses mesmos canais não falaram absolutamente nada mas o público não é idiota o público tá falando Pô eu confiei em você eu confiei em você eu investi todo o meu dinheiro em Bitcoin desvalorizou agora tá um eles lavando a mão o que que acontece aqui no nosso YouTube como vocês bem sabem é que existem tags né então por exemplo se eu fizer um vídeo sobre Bitcoin vai aparecer para outras pessoas que já viram vídeo sobre Bitcoin e quando uma tag tá no hype se você fala bem né se falar eu vi sem Bitcoin eu amo Bitcoin pronto aparece mais mil inscritos no meu canal que viessem Bitcoin amo Bitcoin você fala bonito do Bitcoin põe uma roupinha bonita dele nele aí o contrário se você falar mal do Bitcoin por exemplo as pessoas vão te criticar vão se desinscrever do canal tudo que eu falo sobre o Bitcoin é que ele funciona exatamente como o meme funciona enquanto as pessoas acreditam que funciona enquanto as pessoas acham que o Bitcoin é uma boa ferramenta que o Bitcoin serve para investir as pessoas vão investir e o Bitcoin portanto vai valorizar ele não vai se baseia em ouro não se baseia em quanto de milho se produziu não se baseia em quanto o turismo recebeu no seu país não Bitcoin se baseia só e somente só enquanto as pessoas acreditam nele e o que que nós temos agora milhares se não dezenas centenas de milhares de inscritos aí de canais reclamando o povo investi toda minha grana eu investi eu confio em você se parecia um cara esperto é falava bem de economia nossa meu Deus era se chamava capitalista e agora será que eles vão responder vocês eu vou ficar quietinho vou falar vixi deu merda vou esperar o Bitcoin subir de novo como dizia o tio do Peter Park com grandes poderes vem grandes responsabilidades você não achou que algumas pessoas iam confiar em você investir a fortuna delas ou que elas economizaram a vida inteira coitada investiram no Bitcoin agora que ele desvalorizou será que vocês vão devolver o dinheiro para essas pessoas não será que vocês vão simplesmente explicar para elas que você estava enganado então o que eles fazem fala não é um bom investimento mas eu vou investir agora aí em quem der ovo é que quem der ovo é dinheiro tirando o dinheiro deles mais rápido possível vender o Bitcoin antes de fazer o vídeo para você né safados então é isso galera acorda né se essas pessoas realmente tivesse de economia elas estavam milionárias no seu já no seu jatinhos as céus entendesse da bolsa e como funciona elas poderiam vender esse trabalho e estaria um aí com o cheio de dinheiro né mas o que eles acreditaram foi talvez no mesmo mesmo hype que muitas pessoas não tô aqui novamente dizendo que o Bitcoin está morto que o Bitcoin não serve para nada ainda é uma ferramenta útil que você pode utilizar por exemplo para fazer compras na internet mas nunca para uma maneira eu vou investir em Bitcoin vou me tornar multimega bilionário agora né a nova Mega Sena o Bitcoin ou assim como vocês investiram na Mega Sena também investiram no Bitcoin e aí por enquanto não tá dando muito certo mas é vamos lá ver se esses canais pelo menos pelo menos pedem desculpa para vocês se inscrevam comentem e até a próxima tchau tchau